Esses espectros que alguém disponibiliza hoje, pode compartilhar com alguém, com outros, o encâmbito pode compartilhar com alguém que tem interesse, desde que a Anatel, assim, permita. Mas aqui, tem uma lista aqui, eu gostaria de chamar a atenção, por causa da Guatemala, que a Guatemala tomou uma, lá no, tem um decreto de, desde 96, permite o espectro de treze livremente. Qualquer um que compra o espectro pode negociar esse espectro com qualquer outro interessado. Então, isso está liberado lá, sem necessidade de anuência do órgão regulador, não sei se esse é o modelo mais correto ou não, mas é importante a gente chamar a atenção. Outros países estão considerando, o caso do Chile, a Colômbia já vai ter um trial aí, faz 71, 76, eles vão licitar deixando essa flexibilidade. El Salvador também, concessionária, já pode transferir parte ou parcialmente ou não os seus espectros. México também está, permitiu recentemente ter trocado espectro com a Movistar. O Peru também está pensando nisso, algumas ações também na África do Sul. No Reino do Tweedia se faz espectro trade há muito tempo, acho que há uns 10 anos já se permitiu fazer espectro trade, desde 2004. Bom, isso evidentemente vai dar uma flexibilização bastante grande. A gente vê muitas vezes alguém tem uma solução, mas não tem um espectro, não conseguiu, não tem espectro disponível. Os mercados secundários, seja por aluguel, seja por compra, seja por outra maneira de compartilhar, para o acordo, ele seria uma solução para dar essa flexibilidade. Outra coisa que é interessante, do ponto de vista de compartilhamento, é uma tecnologia que a Colômbia desenvolveu, chama-se ASA, Autorize Spectrum Access, ou LSA, que permite que você use espectros de outros incumbents. Essa solução já está sendo utilizada na Europa, principalmente na faixa 2.3 ou 2.4, que a gente está aqui com uma consulta pública em vigor para destinar exclusivamente para serviços móveis, mas na Europa essa faixa é usada pelos organismos militares, pela OTAN, e os operadores móveis usam também fazendo, usando essa tecnologia ASA, que permite, por um acordo entre o incumbent e quem está interessado, e o operador que está interessado, usar esse espectro. A filosofia disso aqui é o seguinte, os militares, as aplicações militares, não usam esse espectro que ele tem em todo o território, e não usam sete dias na semana durante 24 horas. Então, usam às vezes e usam em alguns dias. Então, a ideia é que nesses dias que ele não usa, e nesses dias, nessas horas que não se usa, você pode fazer o uso de uma outra aplicação, por exemplo, de serviços móveis. Então, espectros estão hoje na mão de gente que usa, de setores, segmentos da sociedade que usam, não com alta densidade, poderiam ser disponibilizados para outros que usam até com mais densidade, desde que façam uso desses mecanismos, que são feitos transparentes para o usuário, ele não sabe, ele está, uma hora ele está usando um ASA, usando uma frequência ASA, ele está caminhando, de repente ele entra em uma área que ele não pode usar, porque tem uma aplicação militar, o próprio sistema comuta, isso é uma faixa licenciada, então ele volta para a faixa licenciada, e continua usando o seu sistema, e sim, me leste para ele também. Então, a COCO desenvolveu essa tecnologia, já tem um trial feito no FCC já há algum tempo, justamente na faixa de 3,5 gigas, que a gente está estudando aqui no Brasil, com os maus celsos. Isso é uma importante alternativa que a gente também tem disponibilizada aí para ser investigada e, de repente, utilizada aqui no Brasil também. E eu queria finalizar um pouquinho aí, falando um pouquinho sobre o modelo híbrido de assignação de frequência, esse é um exemplo, acho que hoje, essas licitações só de preço, precisa entrar uma componente também do projeto, dos compromissos, mas dentro dos valores que são pagos, ou seja, aquilo que vai ser pago, ele seja investido nas redes. Você pode criar alguns mecanismos de desenvolvimento de serviços, por exemplo, IoT, privilegiar serviços IoT, e colocar parte do recurso que vai ser pago, que vai ser ofertado, para ser utilizado pela empresa que vai ter esse espectro. Isso entra na contabilização, cobertura também, o incremento de QoS, qualidade de serviço, também ser computado, e os recursos do espectro, que vai ser, que seria dado para o Tesouro, parte disso ser utilizado para obrigações de cobertura, obrigações de melhoria de qualidade, ou dentro do que a gente está falando aí, de M2M ou IoT. Então, a gente precisa rever esse modelo, aí uma parte, dependendo do resultado, uma parte disso aí vai para o Tesouro, uma parte fica dentro das, para investimento, nos seus serviços. Dependendo do objetivo, pode-se até eliminar toda a parte que vai para o Tesouro, tudo ser investido na qualidade do serviço, na cobertura, e na melhoria da sua rede. Bom, essa é uma mensagem final, aí as políticas de espectro devem considerar tanto o uso de faixas harmonizadas internacionalmente, para uso licenciado, e não licenciado, quanto a eficiência trazida pelo compartilhamento de acesso. Então, acho que isso aí, reúne todas as características que devem ter hoje, quando se fizer, ou se planejar, a disponibilização, o licenciamento, e a regulamentação de espectros para serviços móveis. Muito obrigado, é essa a mensagem que eu te estou à disposição para apresentar.